Olá, eu sou o biólogo Tomás Giroto e você está assistindo Humor com o Roedor. É isso mesmo, uma esquete de humor tão suja e pesada quanto um animalzinho desse se vivesse na rua. Essa daqui é a rata sardinha, mas hoje nós vamos falar sobre o meu cachorro. Pois é, eu ganhei um cachorro de um grande adestrador que já trabalhou na Rede Globo, inclusive. E esse meu cachorro, quando chegou, toda vez que ele sentava, toda vez, ele sentava e o pinto dele saía. Sacava o batom. E como se isso já não fosse uma merda, é muito maior que o meu. Eu não vou falar, é sacanagem, né, meu? Agora, na grossura não, mas no tamanho... Cara, não dá pra comparar, é gigantesco aquele negócio. E se tem mulher comigo, eu, meu, nem brinco, eu passo o ré, tô assim, eu pego assim, vai, sobe daqui com esse negócio aí, com esse batom quilométrico aí. Porque vai que acham que aquela coisa, né, que dizem que o cão é a cara do dono, se criarem uma expectativa aí com outra coisa, vai ser totalmente decepcionante. Então eu levei ele no doutor Ricardo e falei, doutor, é toda hora, doutor, tá colocando pra fora por nada. Ele me falou, fica tranquilo, porque o problema não é ele colocar pra fora, o problema seria se ele colocasse pra fora e não entrasse de volta. Ou seja, fez igual a Globo com o Marcio Smering. Tá pondo o pau pra fora? Não tem problema. Eu só parei de comprar petisco sabor calabresa pra ele, porque vai que ele tenta me derrubar, né? Pois é. Então se você gostou desse novo quadro, que vai depender de vocês a frequência dele, isso mesmo, a gente tá querendo fazer ele toda sexta, como um novo substituto do decreto, afinal foi inspirado pelo decreto. Então se você gostou, deixa aí nos comentários, queremos sugestões de temas também, mais voltados pra animais aí, pra gente também tratar a luz do humor. Afinal de contas, eu acho que é uma forma muito inteligente de se criticar diversos assuntos, como os que foram criticados aí no vídeo, tá certo? Bom, então é isso, inscreva-se, deixe a sua curtida pra apoiar. E se você não gostou, faz que nem o rato e não me enche o saco. E se você não gostou, faz que nem o rato e não me enche o saco.